Fala meus amigos, tudo bom? Vamos aqui, é o seguinte, hoje é um FAQ especial Eu tenho feito uma série de FAQs assim O primeiro FAQ depois que eu retornei lá dos projetos em São Paulo Mas antes de começar, é só mostrar aqui pra vocês, eu tô ouvindo aqui uma canção da BAN A cantora foi lá pessoalmente lá na palestra no IPPB, me deu esse CD É, eu chego se eu vou conseguir falar, é a Liz Demier E eu tinha colocado ele aqui, acho que em 2012 Uns 3 anos, é justamente essa música E essa música, ela é justamente inspirada, deixa eu dar uma pausinha pra falar Em projeção astral Tanto que o nome dela é Maestral Home Quer dizer, Minha Casa no Astral É a décima faixa do CD deles O Illuminato, vocês vão ver também maiorzinho aqui do lado E é bem legal Tem Vários, eles puxam pra baixo Pra cima temos estilo de Tem um rock um pouquinho maior Eles puxam pra parte Pra parte New Age Tem um pouco de progressivo Mas é legal Olha a voz dela que legal, que bonito Você vai poder ouvir mais o trabalho deles? É assim, eles fazem um trabalho legal Tem algumas pessoas da banda Que de vez em quando entram em contato São espiritualistas, né? Procurando nunca no YouTube Iluminato Channel Deixa eu ver como é que é o canal deles aqui Só pra passar direitinho Se a gente começar Você vai lá no canalzinho deles Procurar aí Banda Illuminato Iluminato Channel O que você vai ver lá As canções Bota Maestral Home Vou deixar aqui Que a gente vai conversando Tem aqui Eu deixei alguns livros a mais aqui Que eu vou dar as dicas De alguma forma A gente foi andando aqui No projeto de hoje Bom pessoal Deixa eu achar aqui aberto Perfeito Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho Esse é um assunto que envolve muitas coisas Envolve vários tipos de abordagem Envolve Algumas pessoas abordam isso De uma forma mais sentimental Outros um pouco mais Digamos Não que a mente não possa sentir também Não é isso Na verdade tudo é a consciência Mas uma parte mais técnica Digamos assim, né? Tirando um pouco mais Essa questão do amor Na verdade Eu vou fazer também Essa compreensão Da divisão E depois da união Das técnicas Como um todo Entre o equilíbrio Entre a parte mecânica O que é a mecânica Dessas técnicas Por que elas funcionam E também a questão Do amor De como se colocar A gente está falando De experiência extracorpórea A gente está falando De entrar no plano espiritual A gente está falando De outra frequência E nessa frequência Obviamente Existem regras Existem reações Através das nossas emoções Aqui também tem Uma pessoa que está desarmonizada Ela não consegue fazer muita coisa Ela até vai Mas vai com aquele Boi Aquele cavalo Desembestado Correndo Pode em qualquer momento Tropeçar Então a gente vai ter Essa parte aqui Vai ser Bom O cuidado com as energias Deixa eu antes de começar A gente aprofundar Só explicar O quanto é importante Para não só A projeção astral Mas no dia a dia A atenção Com as energias Todos nós temos Em cada pensamento Em cada ação Em cada emoção Em cada direcionamento Em cada presença Da gente A gente tem uma assinatura energética Uma assinatura psíquica Também Que é o conjunto Entre A emanação A média da emanação Dos seus pensamentos Que ficam na nossa aura Com o equilíbrio Assim você cria Essa assinatura energética Uma presença energética Em sua maioria Assim como Na própria experiência extracorpórea As pessoas São Elas são Até conhecem um pouquinho mais A questão energética Mas quase todos São digamos assim Como apagados Desligados Zumbis Para a questão energética Eles não sabem Que existe Sabe que a pessoa Até sabem Que se sentem mal Ou se sentem bem Perto de alguém Até percebem Algumas vezes Não sabem Como se defender Tem a questão Da defesa energética Também Mas não conhecem As energias Não conhecem E conhecimento É poder Conhecimento E conhecimento É poder E é responsabilidade Lembra aquela imagem Que eu botei Naquele dia Do tio do Peter O tio do Peter Que era o nome dele É o Ben Tio Ben Que ele dá um conselho Ao Peter Ao Homem-Aranha No caso Sobre a responsabilidade De carregar conhecimentos Então a questão energética Ela é sim Uma questão De responsabilidade Porque é tão interessante Isso que eu não estou falando Nem só A defesa energética Ou o cuidado energético Para a projeção Estou falando Para o dia a dia Consequentemente Você vai levar Isso para a projeção Essa divisão Entre eu vou cuidar Das energias Para sair do corpo E vou cuidar Das energias Durante o dia Ela é meramente Psicológica Ela é mera Uma divisão Inexistente De fato A questão energética É uma só Deixa eu botar Uma musiquinha Que estava tocando Calminha Normalmente eu gravo Sempre com uma coisa bem baixinha Aqui Para não atrapalhar Também Vamos lá Prontinho Bem baixinho Eu estou ouvindo aqui O CD agora Nesse momento Zen Breakfast Que é um CD Muito legal Do Karo Nash Normalmente São questões São musiquinhas Que induz A não atrapalhar O pensamento Não atrapalhar O raciocínio Então são questões Que eu uso Para quando eu estou pensando Quando eu estou fazendo O FAQ Então as músicas Tem uma lógica Também Tem questões Que elas atrapalham O raciocínio Digamos assim A quantidade Muitas notas Ou rápidas Então são questões Mais suaves Que a intenção Delas As notas Mais alongadas Ou poucas notas Que é a questão Mais acalmar E ao mesmo tempo Você não mexe Muito nas emoções E fica ali no centro A questão Inclusive a canção Tem muito a ver Com isso também As músicas Mexem na nossa energia Elas direcionam As emoções Músicas Remete A rememorações Se você não estiver Muito bem ligado Ao passado A situação Você pode também Se sentir mal Não Deixa eu ver aqui A questão energética Quando você chega Pé de uma pessoa Muita gente Começa a sentir sono Começa a se sentir mal Ou começa a se sentir bem E tem a questão Quanto mais você se cuida Energeticamente Mais você também É vampirizado Então fala Eu não vou me cuidar Não Como a gente vive Numa questão De necessidade Em que a maioria Das pessoas Não cuidam Das energias Não cuidam mesmo É normal Essa troca constante É normal Você adquire Um parapsiquismo Um desenvolvimento Do seu parapsiquismo Com isso Quando você chega Pé de algumas pessoas É natural Que você sinta As energias delas E mais do que isso Você perceba Que consciências Ao redor Começam a se incomodar Com a sua presença A sua presença Ela passa a ser Percebida Porque uma pessoa Que cuida das energias Ela não cuida Só na hora de deitar Ela cuida Do dia a dia Ela faz o trabalho De desbloqueio De percepção Que são alarmes De cada consciência Que nós usamos Inconscientemente Veja As pessoas Manipulam as outras Energeticamente Utilizam as energias Para conseguir Para conseguir Através de charmes Através de Técnicas de vendas Através de manejamento Político Onde as pessoas Usam Pequenas técnicas Que hoje em dia Também são ligadas A hipnose Inconsciente Para conseguir o que querem Então quer dizer Se você passa A ter conhecimento Energético Você passa A ter um conhecimento Em cima de um poder Em cima de muita coisa Isso traz Uma responsabilidade Então tudo Que nós vamos falar aqui Eu vou sempre puxar Para a questão ética Que é a questão Do posicionamento Referente a isso É como se você fosse Aprender uma arte marcial Sabe Você vai aprender Determinadas coisas Que na média Das pessoas Elas não tem Como se defender Elas não sabem Você vai atingir Os pontos frágeis Se você quiser De alguém E sempre o mestre Te fala assim Ou o professor Ele tende a falar Olha Não procura usar Para mesmo Professor sério Não procura usar Isso Para superioridade Uma vez você tendo Esse conhecimento As outras não Seria uma covardia Utilizar isso Para ganhar vantagem Em caso Vantagem física Em cima dos outros A questão energética É a mesma coisa Tem pessoas Tem pessoas que fazem A técnica de assimilação E desassimilação energética Com o intuito De prejudicar O que que são Essas técnicas Eu vou dar Só uma pincelada Aqui Que a gente vai adiantar Aqui Porque isso vai ser Enorme também Eu vou tentar Dividir isso aqui É quando você Entra na aura De outra pessoa E manipula Energeticamente Ela E para que Digamos Você Digamos que De forma Específica É a ganhar Algum tipo De vantagem Em cima A gente Que usa Para paquerar Por exemplo A desassimilação É quando você Sai da aura Da pessoa Através de um Movimento Da MBE Da movimentação Básica Das energias E Ou um estado Vibracional Onde você Relativamente Temporariamente Enquanto estiver Naquele processo Se isola Das auras Ao redor Com o intuito De eu não sofrer Sofrer menos Ou nenhuma Interferência Do que está acontecendo Ou tirar Do seu campo áurico Determinados Pensamentos seus E daquela Assimilação energética Que você fez É Isso tudo Que eu estou falando É a questão Do cuidado energético Da consciência De como faz diferença No momento Que a gente vai deitar As pessoas Todas elas Eu, você Todos nós Do planeta Levamos na nossa aura A repercussão Dos lugares Onde passamos A consequência Dos pensamentos Que nós tivemos Dos sentimentos Que nós temos E aí Cria então Uma assinatura psíquica A assinatura psíquica Ela pode Ela existe Assinatura psíquica Temporária Que é onde Por algum motivo Eu passo Por umas dificuldades Que não é meu normal Meu normal Não é aquele Então Determinadas fases Da vida Eu passo Por certos tipos De dificuldades Por exemplo Morre alguém Me separo Ou perco o emprego Sabe Eu estou mal Em determinada parte Do meu relacionamento Então tudo faz Com que Temporariamente Você tenha Uma assinatura Psíquica Diferente Você é uma pessoa boa Mas naqueles momentos Você passa A vibrar Diferente Passa Assim como você Também pode Sutilizar Você pode ter Semanas em que Você sutiliza De uma forma Que você vibra Mas aquela Não é a sua média Aquela não é a sua Presença Para a psíquica O que é isso? É o quando você Realmente É aquela coisa É quando você Trae Esse é você Sabe? É a média De suas ações Perante os anos Que você tem vivido Por exemplo Você vibra como? Eu vibro desequilibrado Eu vibro emocionalmente Eu vibro Eu tento me cuidar Então essa é a sua média Significa que se você tiver Um baque Em um determinado momento Desencarna Naquele momento Você não necessariamente Vai sofrer a repercussão Somente daquele momento Mas a reação Da sua média Do que realmente é você Então tem momentos e momentos Dessa assinatura psíquica A questão energética é Tentar Na medida do possível Manter O que são as energias? Elas são controladas Pela consciência Então não tem como Separar a questão técnica Da questão emocional Tudo é uma coisa só É tudo a reação De pensamento Sentimento Energia Aquele trinômio Que o pessoal da Conscienciologia usa O Valdo Vieira criou Pensene Certo? Pensamento Sentimento Energia A reação disso Cria uma característica Cria uma assinatura Cria uma presença Como se tivesse Que ele chama de Olo Que é de todo Olo Pensene É só para ligar aqui Para falar Então na verdade É a sua presença energética Certo? Essa presença Ela vai fazer diferença Para você No quesito Em todos os sentidos Também vai fazer diferença Naturalmente Na projeção Uma pessoa Que se coloca Com vontade De se projetar Com regularidade Não De vez em quando Sabe? Mas que Assim Regularidade O que é regularidade? Pelo menos Pelo menos Uma vez Dois vezes Por semana Ela está ali Ou quase todos os dias Ela livre de alguma coisa Quer dizer Ela é uma pessoa Que se afasta Ela se afasta Da faixa de atividade Do cordão de prato Que é a reação Da aura É a aura Enfim É a reação Do campo energético O campo de ação Que vai de 4 a 8 metros Quando você está em vigília Às vezes um pouco menos 1,5 metros 2 Mas deitado Ela aumenta um pouquinho Para 4 Para a gente Até 8 Depende da quantidade De trabalho Que você faz energético Da aura Abrindo ou não Enfim Isso aí vai variar De pessoa a pessoa Nível de percepção De consciência De sua utilização É Eu dei uma entrada aqui Então Esse cuidado energético É fundamental Eu vou explicar A vocês agora Como se faz Esse cuidado energético Dia a dia No momento que você Assiste o Factor O Factor 316 A Factor 317 São os outros últimos Que nós fizemos Esse aqui é o 318 Que você vai ver Mais ou menos Uma pincelada Mais profunda Sobre o cuidado Durante o dia Acho que Se eu não me engano É o É o 317 Não tenho certeza Dê uma olhada É o 317 sim É o último Factor 316 Eu falei sobre tipos de espíritos Factor 317 Dá uma olhada nele Que você vai ver O cuidado durante o dia Mas eu vou dar Uma pincelada rápida Durante o dia Você tem que Observar As suas energias Você tem que observar Não só isso Você tem que perceber A sua lucidez Você tem que se posicionar De uma forma lúcida Até porque Não existe lucidez Fora do corpo Se você já não tem Essa lucidez Ou uma relativa Preocupação com isso No corpo Não existe diferença Não existe diferença Entre aqui e lá Existe claro Uma liberdade Que você vai ter Fora do corpo E uma capacidade De rememorar Isso no corpo Ou seja O corpo tem que estar Preparado O cérebro tem que estar Bem As energias Têm que estar Legal Isso vai tudo Funcionar em cima Desse equilíbrio Emocional Também O cuidado Durante o dia Tentar na medida Todo mundo vai ter trabalho Vai ter trânsito Vai ter estresse Tentar se manter Equilibrado Tentar se manter Perceptivo Tentar fazer Durante o dia Seja na sua mesa No momento que você puder Onde não tem muita gente Ou por exemplo Não vai fazer isso Na feira de um banco Até pode fazer Mas a questão de O que fazer o que A mobilização básica Das energias Não só isso Lembra que você É uma consciência Que tem radar Que tem percepção Sabe Você está desperto O tempo inteiro Então o que vai acontecer Quanto mais você cuida Das suas energias Mais você vai perceber Ao redor de você Reações energéticas Reações de assédio Reações de aura É bem engraçante Quando a gente começa A mexer nisso Porque não se desenvolve O parapsiquismo Como um todo Isso significa perceber Às vezes alguns pensamentos Ter algumas reações Que você sabe Que determinada pessoa Não está bem Não está boa Então isso tudo vai fazer Com que você Por exemplo Eu estou na fila de um banco Está lotado O exemplo que eu usei Eu estou percebendo Que tem ao redor de mim Pessoas puxando a minha energia É muito comum Você começar a sentir sono Sentir um certo Sabe É como eu falo Aquele sono da morte O negócio vai vindo E você vai ficando Pô Vai caindo É comum isso Que intermesse nas energias Porque você é constantemente Quanto mais você cuida Mais você vai ser puxado Porque as auras se compensam E como ninguém se cuida Elas vão se compensar em você E vão compensar em qualquer um Que se cuide Mas não tem problema Porque da onde O que eu penso Da onde saiu Esse processo de cuidado Tem mais É só você ir para o seu cantinho E se cuidar É só você ir para lá E de dentro A gente vai deitar Você se cuida rapidinho Fica bom Não é problema nenhum Isso Essa questão de trocar energia Faz parte É uma questão natural Não pense em vampirismo Pense em doação Faz parte É assim que é É assim que as coisas funcionam Não tem nenhum mistério nisso Sempre vai ser Então o que você faz Ali você Quando você perceber Se você fizer um EV Ainda que nós temos Em termos de estado vibracional Uma intensidade muito forte Nem sempre a gente consegue Se defender de todo mundo E as vezes é uma agressão Ao ambiente É uma agressão Ao consciência Que estão ali Então na medida do É muito forte O estado vibracional É tão forte Que é como eu falei a você Uma certa vez O espírito tentou encostar em mim E você joga ele longe Ele Isso não é mentor Não é você São as suas energias Como a maioria não consegue fazer O máximo que eles conseguem fazer É rezar Com todo respeito A oração A prece Eu acho que tem sua lógica Não conseguem se defender Utilizar essa energia Para a defesa E quando um próprio espírito Vê alguém fazer isso Ele se assusta Rapaz Não encosta ali não Porque ali o bicho pega A pala do bolo não Então tem esse negócio Então se normalmente Você vai para um lugar mais calmo Ou na sua mesa de trabalho Você pode ter até mais gente ali Aí aquela coisa que eu falei No fac passado Paciência Se ninguém se cuida Não quer dizer que você Não tem que se cuidar Se se cuida O que você vai fazer Que você vai impor Naquele ambiente O que ninguém faz Um respeito relativo Ao seu espaço Mas vai incomodar também Até falei Que você às vezes incomoda Espírito ao redor E faz criar Algumas broncazinhas também Que como os espíritos Não querem que a pessoa Faça amizade com O que aquele cara tem Aquele cara ali Tem alguma coisa Que a gente chega perto dele Ou você percebe Que ele traz Alguns espíritos Para perto dele também Que os mentores Acabam indo Com o projetor Ou com a pessoa Que se cuida Durante o dia Até para ajudar No processo às vezes Então Você chama a atenção Dentro dos ambientes Que você passa E passa E passa a trazer Espíritos curiosos Para perto também Que começam a ver Se ali Podem encontrar ajuda Em você Ou Aquela coisa que eu falei É você também As inimizadezinhas Que acontecem Por causa desse problema Ninguém quer amizade Com um cara desse Você vai tirar meu lanchinho Chegar perto desse cara Vai me dar conselho Para os caras Que vão tirar de mim Então Isso acontece também Esse cuidado É até a hora Que você levanta Até a hora Que você vai deitar Você está o tempo todo Observando Ninguém está falando Aqui em ser perfeito Não estou dizendo Que você não pode Ficar nervoso Que não vai quebrar Pode Mas parte É o processo Do negócio E aí As pessoas falam muito Os pesquisadores Falam muito Sobre o estado vibracional Eu vou ser sincero Com vocês Não é tão simples Sentir o estado vibracional A qualquer momento do dia Eu acho até E falo isso Com convicção Estudo isso já De forma mais afinca Desde os 17 Eu tenho 38 Tenho 21 anos Basicamente Não é tão simples Falar Vou instalar Eu até hoje Eu tenho uma certa Olha Eu cuido bastante Não quer dizer absolutamente nada Tempo quer dizer nada Também nesse sentido A instalação Do campo vibracional Que é Inclusive esse livro Da Nancy Está aqui Deixa eu botar Estou lendo ele Até a pessoa lendo Comigo também Está dividindo Está uma briga Minha esposa Não é tão simples As pessoas acham As pessoas na verdade Estão fazendo a MBR Movimentando a energia Agora Existem algumas formas De se instalar De você conseguir Digamos Um relativo Uma relativa vibração Do campo Quanto mais você faz Mais você vai ficando Crack na coisa Você vai desbloqueando Você percebe Quando suas energias Estão bloqueadas Você percebe Quando o foco Não está muito bom Quando tem um tipo De por exemplo O estado vibracional A questão Da vibração Das energias Que nem toda hora A gente consegue Por exemplo Eu uso muito Por exemplo Eu vibrei Como eu faço isso É como se Outra pessoa Até outro dia Eu fiz isso no faca Como é que você vai fazer Fazer tão rápido Não é que eu vibrei Totalmente Mas é como se Eu estou no ambiente Calmo Preparado Eu estava mexendo As energias um pouquinho Antes de vir para cá O bocejo Mais A movimentação das mãos Às vezes eu estou na rua Parece que eu faço Um tai chi Assim cara Na rua eu faço assim Cara O cara fala Para aquele cara Está incorporando Um troço ali No japonês Ou o cão Como é o povo Mas é fato isso Lembra que eu mexo Você mexe Você percebe Que você mexe Só de mexer Eu vibrei Bastante As minhas pernas Agora Bastante mesmo Não foi Foi vibração Do campo energético Veio mais ou menos Até a cintura E parou Até porque Essa parte Do tukukaki Para ele Agora já subi mais Você sente Aí você pode Para ajudar Desbloquear Durante o dia Ou qualquer coisa Você Vou bocejar Você Eu mexo muito Com as mãos Agora já desbloqueei Mais Já veio até aqui Você vai mexendo Na hora de deitar Por isso que a técnica Completa 4 Mexe com as mãos E você sente A reação disso Do próprio Bocejar O lacrimejar Também Faz desbloquear As energias Então tem sim Uma lógica Na questão Da De Nem sempre Durante a vigília Na rua Nem sempre Eu consigo instalar Isso aqui Da forma que eu fiz agora Porque eu estou ali Às vezes Mais agitado Com muita interferência energética Ao lado Não é tão simples Então o que eu faço Eu tento movimentar as energias Por exemplo Eu movimentava Fazer com que ela passe Mesmo Como eu estou fazendo aqui agora Forte Olha É interessante Eu nunca falei isso A questão do EV Ela não é só A questão de visualização As energias Não estão entre O corpo O corpo físico O corpo astral E com as energias No meio Então O processo energético Ele não é só De você ficar pensando Não Até é Também Mas você também pode Usar a força física Para sentir as energias As pessoas que não fazem luta Que mexem um chi Estão mexendo as energias Com isso Ele equilibrando aquilo O controle daquilo Ele ganha mais força Através do processo energético Você vê várias vezes Você fica impressionado De velhinhos Que levantam Jogam duas pessoas por cima Eu tenho um vídeo no YouTube Mesmo que o cara O velhinho pega dois caras Pela mão Joga no chão Longe Pela energia Pela energia Que ele coloca fisicamente É uma mistura de energia Com o físico Então quando você vai fazer técnica Por exemplo A técnica completa 5 Que eu vou falar Já Tem várias adicionais disso A gente vai mexer energia Com as mãos A gente vai ficar de olho aberto Eu vou fazer opcionais Que você pode montar ali Você vai Fazer algumas partes do corpo Que você vai Mexer Sabe Sentir mesmo Isso faz desbloquear O centro de força Lembra que a Dimener É uma frequência É a frequência energética Que está entre o físico E o astral É o que faz A gente conseguir se mover Então As energias São semi-materiais Ela está entre aqui e lá As frequências Então se você mexe Bem o corpo Equilíbrio entre o corpo E o corpo astral E o controle das energias Que é consciencial Nos dois casos Você vai manipular Isso tem que manipular Pensando nos dois lados Então como você está daqui Para lá O posicionamento energético Do estado vibracional Também é físico Sabe É como se você Sabe Energeticamente A presença mesmo Não é força somente É força É uma mistura de físico Com força interior Espiritual Então isso mexe Bastante as energias Você faz Você sente o campo energético Se movimentar Você ganha poder de energia De foco Quando você estiver Se sentindo mal Às vezes Está com aquele peito No peito Não sabe de onde vem Você pode chegar Até bater assim Para sentir Como se estivesse Mexendo as energias Aqui Fisicamente Funciona para caramba Isso Aí você vai Faz limpeza manual E vai fazendo Energeticamente também Quer dizer Na parte também Da consciencial Do processo Que é a parte Do plano astral Faz em tudo E funciona Aí funciona Então o estado vibracional Ele não necessariamente Vai ser atingido A todo momento Você vai movimentar As energias Até que você De repente Comece a instalar Pequenas coisas Pequenas partes É mais fácil Instalar o EV No frio Com a temperatura Um pouco mais baixa Aqueles arrepios Que você sente de frio Também são Alguns pontos É um dos Um dos tipos de técnicas De movimentação do EV Porque é uma questão Física também Então quando você Se arrepia todo Em alguns processos De frio Aquilo movimenta As energias também Aquilo faz Movimentar Não quer dizer Que esteja Necessariamente o EV São reações Que podem levar Ao EV Pode levar A vibração Do campo energético Que é uma Como eu falei Você Afetou o físico Afetou o energético E consequentemente Também o corpo astral Então o estado vibracional Alcançar o estado vibracional Não é tão simples Porque a maioria das pessoas Acham que é só uma questão Também só consciencial Não é só É o equilíbrio dos dois Dos três processos Deixa eu botar aqui Bom Nesse caso Vem a postura A postura da pessoa No momento que ela vai deitar No momento que ela se coloca Para a projeção No momento que você Por exemplo Faz a técnica A postura séria A seriedade das técnicas A compreensão De As técnicas vão funcionar Deixa eu ver aqui Aqui Pronto Vamos lá O que eu quero falar É a lógica das energias Certo? A postura na compreensão Da lógica das energias A lógica de como funciona Esse processo energético De como De como nós No momento que vamos deitar Temos a compreensão disso De que é uma mistura Entre o equilíbrio Das minhas emoções Da minha ética Durante o dia Porque isso vai interferir Em como eu vou estar Tanto internamente No momento que eu sa... Como eu estou E como eu vou estar lá Então se você entender Que não está muito bem Naquele momento Eu até acho Pô Não estou me sentindo muito bem Pô Nem tenta tentar Sair do corpo Cara Pode até ser que você saia Mas tenta fazer o seguinte Cuidar das energias Mexer Fazer O EV pode tirar Muita coisa pesada Que está em você Não a questão consciencial Sua Se você estiver mal Internamente Em termos de processamento Das suas emoções Provavelmente a fonte Está em você Mas se a fonte Não estando na gente Especificamente Você pode tirar Muita coisa Muita carguinha Que está ali Energética Através do estado vibracional Então a maturidade Para a projeção Também se dá No momento que você Não fica só Hoje eu percebi Então o que eu vou fazer Não, hoje eu vou cuidar Mais das energias Eu vou ficar Se sair Tranquilo Mas a minha preocupação Principal é Tirar de mim Essas sensações Que eu estou sentindo Que são minhas Não, se não São minhas Então por que eu estou Me sentindo assim Então com o tempo Quanto mais você vai Mexendo as energias E vai percebendo isso Você vai ficando Lúcido para as emoções Vai ficando lúcido Para as sensações Que você está tendo Porque você está Em um ambiente difícil Um ambiente de pessoas Difícil De consciências difíceis Vamos ver Bom, como eu falei Falei da aura Da reação Dos pensamentos Da sua assinatura Psíquica A técnica No momento que você Vai deitar A técnica completa Cinco Vocês vão ficar loucos Por isso que eu Mudei assim Muito o processo Da técnica Por esse motivo Eu dei uma pausa Nela Porque eu comecei Usando Na técnica completa Cinco Os áudios De 3D Os sons 3D Para facilitar O processo Só que não foi só isso Que foi chegando Em termos de ideias Várias coisas Viram junto Por exemplo Eu percebi Que quando você Fecha os olhos Durante a técnica Você está avisando Você está avisando Ao seu corpo Que é para dormir Aí o que acontece Como a maioria Ainda está condicionada A dormir Além de Fechar os olhos Significa Opa Está na hora De desligar Então a primeira parte Da técnica completa Vai ser feita Vai ser feita de olho aberto Porque condiciona A não dormir Ainda faz o desenvolvimento Do parapsiquismo Que mexe bastante Na capacidade Até de percepção De eventos espirituais Claro evidência Que faz parte Do processo Para psiquismo Se você mexe As energias Você começa a desenvolver Os primeiros chakras Da projeção Que a pessoa Começa a sentir Que não sentia Às vezes Já é aqui Você começa a sentir direto Que isso aqui Fica tipo Só de pensar A ver se você já faz Fica tipo acordadinho Aparece um dedinho Aqui assim Sabe Faz parte Então a primeira parte Da técnica É feita de olho aberto Por causa do condicionamento A posição Que você vai fazer Sempre o início Das técnicas Devem ser feitas Na posição supina De barriga Para cima Depois você pode até Deitar de lado Mas nunca De barriga para baixo Não que vai ser ruim É porque também É o condicionamento De que quando você Está de barriga para baixo Você está avisando Ao corpo Para dormir Também existe Essa coisa De A posição De proteção Sabe De bichinho Também tem isso E aí você A primeira coisa Que faz Que você vai fazer Na técnica completa 5 É a observação Dos seus campos energéticos Como é que você está Esse campo É sempre importante Para isso Você faz uma pequena MBR Não é ver O que é isso É movimentação energética Sem aumentar Muita velocidade Essa parte Eu mudei bastante isso Não faz diferença A velocidade Que você movimenta As energias O que vai fazer diferença Para a instalação Do estado vibracional Do EV É a questão De desbloquear Os pontos bloqueados Sabe Porque às vezes Você está tranquilo Levinho O negócio vem E instala Ou através de Processos patrocinados Pelos amigos espirituais Ou você mesmo Faz esse processo Já A facilita Porque você começa A entrar em contato Já com o processo astral E aquela energia Parece que vem Para você Quando você busca ela E aí a gente Vai fazer a absorção Ou perdão A esterilização Primeiro Que é Jogar energia Para o quarto E a esterilização Deixa eu baixar Mais aqui o somzinho Ela tem também A função de Se você estiver sentindo Uma energia estranha Que não é sua É Se você chegar A conclusão Mesmo não sabendo Joga amor Se terroriza Ah, mas não faz diferença Deixa a pessoa Estar de graça E visualiza Que seja o que for Que entra em estado de graça Então usa a energia Para isso Para Aqui, velho É amor A única coisa Que espírito desequilibrado Não consegue entrar É na faixa do amor Ele consegue qualquer coisa Intelectualidade Tecnologia E tal Mas na faixa do amor Junto com esse processo todo Só consegue entrar bem Então amor, cara Sabe O melhor possível O cara enche o saco Das duas O meu é ajudado Ou vai-se embora Acaba ficando ali Talvez Porque é uma faixa Que você entra em contato Com os mentores Você entra em contato Com dimensões legais Com energias naturais Com reação Da concentração Você já puxa ela Então você entra Numa faixa legal De felicidade E já ajuda bastante Nesse sentido Vamos lá Vamos lá Pronto E aí você vai ganhando O que? Aumento da sensibilidade Dentro desse processo Não necessariamente Você vai se E aí você começa A sentir várias coisas Né? A movimentação energética É fantástica Em termos Não só Estadio de hipnagogia Que é aquele Meio dormindo Menos acordados Que é mais na frente Mas você começa A sentir muita coisa Você pode sentir A aura abrir Você pode sentir Algumas partes Do corpo esfriar Pode sentir o frontal Aqui mexer Você pode sentir Determinadas energias Em determinadas partes Do corpo Alguns calafrios Pode tentar Pode ter coceira Então algumas reações Podem vir assim Na boa Se coça Porque tem hora Quando começa a coçar No lado Meu irmão Começa a coçar Do diabo a quatro Impressionante Aí você fala Ih rapaz Começou a coçar o cotovelo Eu coço ou não coço Se eu coçar Aí fica impossível Você vai lá e coça Aí do cotovelo Passa para a ponta do dedo Aí puxa Onde você pensar a coça Impressionante esse negócio Não se preocupe sempre Se você quiser arrumar o corpo Arrume Volte a relaxar Sempre é bom Se não mexer muito Mas não tem problema Se estiver salivando muito Não tem problema Engula a saliva Você não vai morrer afogado Engula a saliva na boa O que você sentir Para fazer Faz Se arruma Se organiza Sem problema Sempre Quando você Termina a esterilização Com essa sensação Como eu falei Se colocando Às vezes Normalmente Quando eu posso Eu sempre estou fazendo Com a musiquinha Sempre com a musiquinha boa Essa musiquinha foi Da uma pessoa que me mandou Sempre com essa coisa De sabe Jogando Tentando entrar Numa faixa boa De sensação Por que eu faço Da faixa alegre E tipo Luz De paz De amor Não que seja isso Mas quando você Entra nessa faixa Normalmente Você já está Na faixa dos mentores A faixa dos mentores É de alegria E de amor Sensação De tranquilidade De simplicidade Ele não entra naquela faixa Ah meu Deus Você fala Estou sofrendo Mas vem cá bom Meu irmão Pai estou com o pé do ano Não tem problema Se desencanar A gente cuida A faixa dos caras É da alegria Eles nunca andam por aqui Com aquele negócio pesado Se zudo Não É a faixa de Sabe De que vem para brincar Para ajudar brincando Ajudar feliz Transmitindo Com confiança Então essa é a faixa Que você tem que entrar Nisso você passa Depois que você terminar Todo o processo Eu vou dar uma dica Na técnica completa Assim que você vai agora Brincar com as suas energias Se você vai fazer É a V lateral Vai fazer a V de baixo Para cima Que é assim Saindo pelo frontal Se você A energia toda Sai pelo frontal Abre o corpo todo Volta Imagina que aqui tem Um sol Aqui na sua cabeça Esse sol Dá uns flash Dentro do quarto O que você vai fazer Com as suas energias Ou você vai rodar Do frontal para o coronário Do coronário para o frontal Vai descer Vai pelo O que você quiser fazer Com as energias Você vai poder fazer Pega as intuições Começa a brincar Sempre com ética Sabe entendendo Que você vai usar As energias Com sentido sempre De respeito Porque a gente Nunca deve pensar Que é controlador Até porque Se você começa A enfrentar Determinadas situações Tem gente que acha Que pode ter um espírito Ali sempre educado Sempre até com quem Está dormindo do lado Com quem está perto Sempre com a compreensão De não estou aqui Para dirigir ninguém Estou cuidando Minhas energias Se eu puder ser útil Tudo bem Se não Não vou Você não está aqui Para ninguém É superior a ninguém Então esses pensamentos São importantes Na cabeça do projetor Eu vou comentar Algumas técnicas Que tem lá no site E outras técnicas Existem muitas técnicas Sabe Nós temos técnicas Com reiki A auto aplicação Funciona Aqui as maravilhas Agora Você vai me perguntar Saul O que é melhor É relativo No geral O processo De cuidado energético Como um todo Ele deve A auto aplicação Vai funcionar Você vai mexer Em várias partes Você vai desbloquear Determinadas partes Consequentemente Suas energias Vão circular Vou passar melhor Pelo corpo Pronto Está ótimo Precisa limpar O campo energético A auto aplicação Ela não necessariamente Faz o alívio Do campo energético Aí você para Pensar Se eu estou me aplicando Essa energia Vem de fora Vem de minha Se for só minha Vai ficar aqui Vou movimentar só minha Mas se vem de fora Então é sempre importante Ter um equilíbrio Entre as coisas Você pode fazer A auto aplicação Junto com a esterilização Porque a esterilização Você está tirando Essa energia mais densa Empurrando para fora As mentalizações As plasmagens Que ficam na aura E junto com isso Você se auto aplica Se você achar necessidade Tem problema Pode aplicar um jorei Pode aplicar um tal Em si mesmo Você pode A questão da brincar Com as energias É cuidar Da forma que Entender melhor Que se sentir bem Tem gente que pode Naquele momento Começa a pensar Em determinados espíritos São coisas que podem me ajudar Mas é importante Ter aquela coisa De não dependência Somente de alguma coisa Para te ajudar Faça você o processo Se faltar alguma coisa Aí você fala Para os mentores Olha, fiz tudo o que eu pude Aqui Eu pego mais ou menos Se falta alguma coisinha Eu peço que vocês me ajudem Às vezes tem Um determinado energia Em determinado lugar Coisas que a gente não está vendo Que estão ali nos bastidores Eles vão te dar uma força Nisso aí Eu às vezes Fico mexendo energia Por algumas horas Uma hora E mesmo assim Você ainda sai do corpo Lastreado Cara Que você chega Com aquela sucidez Assim Que você se afasta Assim Mas Eles vão Ajudar você Eles limpam As suas energias Sempre vai faltar alguma coisa O site Viajeastral.com Na parte de técnicas Nós temos lá A técnica Completa 1 A técnica Foi feita em 2007 Ela tem o mesmo Princípio De todas as outras É uma técnica Que a gente pulsa Esteloriza Mexe energias E é bem legal Também Muita gente ainda usa Ela até hoje Certo Não se apegue Só a uma Nenhuma outra Não Tudo é legal Aí nós fizemos Depois de um tempo Logo a técnica Completa 2 Essa aqui Ela vem com Digamos que a gente Tirou um pouco mais Da voz E melhorou Em alguns pontos A técnica Completa 3 A gente mudou Bastante Ela botou A gente colocou Sonhos melhores A gente colocou Pulsações Através do som Facilitou Alguns processos São 60 minutos Então Nem sempre Você consegue Fazer uma técnica Desse tamanho Porque você tem Que trabalhar No outro dia Eu diria Que essas técnicas Todas elas Em áudio Que estão no site Gredastral.com Elas são como Muletas temporárias Com o tempo Você se solta dela E mexe energia Como você bem entendendo Não precisa de técnicas Nada disso Mas ela ajuda Com o tempo A técnica Prositiva 4 Inclusive Eu fiz um vídeo De ela Ela já Você já Movimenta As energias Com as mãos Eu gosto bastante Não uso sempre Mas quando eu sinto Que tem que mexer As energias Sempre É só fazer isso aqui Você sente A movimentação energética É imediato É costume É treino Até faço lá Uns processos Lá de energia Parece um Um doido Explicando lá Aí eu fiz Na época Eu comecei a fazer As compactas As compactas Têm a intenção Da manutenção energética De você Faz o processo De forma mais curta Você pode Fuzar também Elas A técnica completa 5 Eu vou tentar Ser bem chutinha Eu vou tentar Vai ser difícil Eu vou tentar Ficar E soltar Alguns áudios Depois específicos Só de trabalho energético Por exemplo Trabalho de EV Trabalho de esterilização Trabalho de absorção Trabalho de pulsação Áudios separadinhos Para as pessoas Puderem usar Não Usa quem quer O tempo que puder Sabe Como eu falo Nós temos ali também Algumas técnicas Voltadas a Clarividência Que é outro experimento Que aos pouquinhos Você vai Também vendo Eu tenho uma técnica Lá no site Que é a técnica De relaxamento No mar Em que essa técnica Você É justamente isso Que eu falei É uma visualização Né Nessa visualização Nesse CD Tem até algumas Que eu vou comentar Aqui também Nessas visualizações Você se vê Num barquinho Aí eu deixo você ali Pensando que está Deitado nesse barquinho Empurrou o barco O barco vai em direção Ao mar Você ouve as ondas Tal, ela ajuda Nesse problema Você mexe com a energia Do jeito que entender Certo? A intenção é fazer Com que você fique tranquilo Só que aqui Tem uns trovões Ali você fica pensando Que rapaz Vai vir um tsunami Vai me pegar Eu pensava isso Quando eu fazia as técnicas Aqui nesse CD Viaja Astral Tem lá no site também Você vai lá Na parte de Multimídia CD Viaja Astral Lá você vai ver Esse CD Lá é para baixar Completo Sabe E a gente tem Uma técnica de relaxamento Tem uma técnica Projetiva 1 Que é bem antiga Ela é muito antes Da técnica E tem a técnica Do relato projetivo Essa técnica Ela Eu sou um pouco Assim Ela já me tirou Do corpo algumas vezes É o seguinte Você se visualiza Saindo do corpo Só que hoje em dia Eu uso assim Eu deito Essa técnica Projetiva Melhorada Em cima do relato Projetivo A do relato Projetivo Eu vou narrando Como se fosse uma indução Para você sentir Como é que está fora do corpo Mas você pode fazer assim Você deita Se visualiza exato Onde é que você deita No quarto da sua mãe No seu quarto Sozinho Com a esposa No sofá Aonde? No chão Imagine aí Pense no lugar que você deita Eu vou pensar no meu aqui Então eu me vejo Então eu me vejo deitado Aí eu me vejo sentando na cama Ou decolando Voando Do jeito que você quiser Eu vou até a porta do meu quarto Eu olho para a cama Viro Vejo meu corpo deitado Na posição que ele está Isso através da visualização Faça isso também Aí eu atravesso a porta do quarto Aí eu olho a sala Eu percebo Eu penso no meu frontal E vejo tudo claro na sala Vejo a clara tranquila Vejo a visualização Aí eu vou até a porta A janela da minha casa Você pode fazer o que você quiser Também pode visualizar o ambiente Isso tudo através da visualização É uma auto-sugestão Ela funciona também O problema da auto-sugestão É que você pode ter Uma auto-sugestão Não sei se você percebeu A inteligência É que Pô, essa frase foi Não é assim Não é qualquer dia não É um negócio inteligenteiro É que você pode ter Uma Mas é quando já saí do corpo Depois de uma Dessa E funcionou pra caramba Eu estava pensando Que estava lá E acordei e fiquei E de repente Instalou o EV E eu já Entregui a telepsia Basicamente E saí do corpo Aí eu vou até a janela Eu me vejo até a janela Olho pro céu Pra você ter ideia A janela ali tem aquela Gradezinha de proteção Pra criança não cair Eu às vezes Na visualização Tenho dificuldade Na visualização Tenho dificuldade De passar por aquele negócio ali Mas atravessei a porta Na bolha Não Aí eu saio Decolo Aí então eu me vejo Várias vezes eu brinco assim Vou até a ponta do meu prédio Paro em pézinho na ponta Olho tudo ao redor Percebo a lucidez bem alta E vou brincando de voar Pra algum lugar Olho pelas ruas Visualizo Então eu vou até o mar Vou até a boa viagem Então eu brinco muito comigo Nesse sentido Às vezes Às vezes quando eu estou acordado Estou sem sono Não tenho problema nenhum Eu começo a me divertir Com a minha própria mente Criando essa brincadeira Porque o que acontece com isso Eu me conecto ao plano astral Isso eu faço depois Mexendo todas as energias Mas eu fiz tudo dentro da ótica Que nós já aprendemos até hoje Provavelmente faltam muitas coisas Nós vamos chegar lá E já me colocam à disposição dos mentores Como eu percebo às vezes Que ou eles não chegaram ainda Ou eu estou muito acordado Ou ainda está difícil A interação entre O desligado físico E o contato com o espiritual Eu começo a brincar Nesse processo Isso quando não Fico ali de olho aberto no quarto Vendo se eu vejo algumas coisas Às vezes eu vejo O cabelo O rosto O olho Vejo movimentação pelo quarto De olho aberto já É claro Evidência total ali no quarto Você percebe Se eu estou de olho aberto Você percebe aquele negócio Mas é Pode abaixar aí rapaz Você dá um susto danado Porque Você encontrar os estalos Que dá no quarto Que é normal Por causa do processo mesmo Tudo que acontece Você faz uma batidinha Você está concentrado ali De olho aberto Faz assim Você vai no inferno E volta né Mas volto Me acalmo de novo E você percebe Às vezes o seguinte Às vezes eu estou de olho aberto ali Depois eu fiz todas as técnicas Fica assim né Porque é melhor do que ficar forçando Então eu fico calmo Fico tranquilo né Tem algumas técnicas Exemplo para dormir também Mas uma legal também É ficar de olho aberto Você começa a sentir sono Fecha e vai-se embora né Para deixar o corpo dormir Aí você percebe Aquela coisa se movimentando claramente Chega ao seu redor E às vezes acontece Do meu lado Aí vibra toda aquela parte do corpo Aqui às vezes Na parte aqui Dessa área do lado Você percebe que a consciência está ali Perfeita A percepção é clara Você viu Sentiu energeticamente E aí faz o que Quando você faz isso Você se conecta muito Com a mistura entre A percepção disso Mais a questão De um pouquinho de medo Que você sente ali Então estala um everretado Às vezes assim Então isso tudo Foi um técnico Que você pode usar Para o cuidado energético Para a projeção astral Deixa eu ver se faltou Alguma coisa aqui É uma coisa interessante Eu falei da técnica completa 5 Que a gente Não sei quando ainda Estou em observação Nisso aí E o que eu queria falar com vocês É a divisão da parte mecânica Da parte da moral e ética E a espiritualidade em si Ó Observe que Eu estou falando agora Das técnicas Mas eu já falei aqui Da cuidado Da parte moral Da parte emocional Então da parte da conexão Com o plano espiritual As musiquinhas calmas Né A minha até parou aqui Que é isso Ó Volte aí Pera aí Ponto Vou botar essa granada aqui Então tudo isso faz O equilíbrio Entre a parte mecânica Quer dizer Eu cuido de todos os aspectos Em termos energéticos Para que facilite A minha saída Quer dizer A minha saída astral Só que a questão energética É controlada De acordo com o meu estado emocional E da questão da consciência também A mágica de tudo É o equilíbrio É o processo Das duas coisas Para você não ser somente Uma pessoa que está ali Sentado de forma teórica Querendo sair do mundo espiritual Para saber do que Então É Como se portar A consciência De É um mundo grande Tem muitos lugares Para andar Tem lugares que eu não posso andar Não vou nem conseguir chegar Na verdade E com a ajuda dos mentores Eu posso para dimensões melhores Às vezes eles próprios me fazem Esse processo Ainda mais cuidando das energias Ou especificamente Para um lugar Onde eu possa ser útil Essa é a compreensão Da mecânica Que é a parte De cuidar das energias E a parte Da concentração Por exemplo Uma coisa é você se preparar Completamente Para sair do corpo A outra é estar lá fora Sabe? Você está em outra frequência Outra dimensão A forma como você se porta A forma como você se coloca Nessa dimensão Faz muita diferença Todas essas técnicas energéticas Tudo isso Não vão em lugar nenhum Se você for prepotente Se você for arrogante Se você achar o dono Da situação Nem sempre é assim Inclusive os espíritos Adoram a galera arrogante Tem uns assediadores Que pegam essa galera Que se acham Os X-Men energéticos E aqui Eu tenho também O livro do Moisés Izaguir Que é A organização da consciência Ele mandou diretamente Aqui Tem até o indicatório Dele aqui Muito bonitinho Saulo Som admirador Parabéns pelo trabalho Realizem Em algum momento Se puder Estaremos trabalhando Para melhorar E esclarecer Os nossos irmãos Fiquem à vontade Um abraço Moisés É um amigão Foi isso aqui Foi 5 do 10 de 2011 Cara Faz um tempinho já Ele mandou pra gente aqui Uma gente boa Não conheço o Moisés Ainda pessoalmente Não tive a oportunidade Mas não faz diferença Ele está sempre conectado Com o projeto A intenção É levar a informação A frente Sem nenhum tipo De concorrência Essa coisa de concorrência Não tem com as pessoas Mas que buscam de verdade O foco Que é levar a informação Adiante E você pode E deve Fazer isso Na medida Claro Do equilíbrio Da sua consciência Mas sabendo Que todo mundo Pode ser útil Nesse processo Aqui E isso Tudo que eu falei Para vocês Aqui agora Da compreensão Das técnicas Vai criar Uma regularidade Em você Vai lhe dar compreensão E só para concluir Utiliza aquilo Que eu falei No fac 317 Vai fazer Agora são Meia noite e 30 Só que é sábado Então O que eu vou fazer Eu vou ficar ali Deitadinho Fazendo técnica Duas horas da manhã Qual o problema Eu posso acordar A hora que eu quiser Amanhã Entre aspas Domingo eu posso Tá aí Quando é dia de semana Eu costumo dormir cedo Umas nove e meia Dez horas Quando dá Não gosto Mas é para fazer Esse processo Essa semana Eu acordei Três horas da manhã Para fazer técnica Sai do corpo Deu certo Dei sozinho Me preparei Me concentrei Estava sentindo Inclusive No momento que eu fui deitar Algumas vibrações estranhas Então eu fiquei um tempinho Cuidando dessas vibrações Mexendo Trabalhando Colocando para fora E aí Quando eu me sentir melhor Nesse processo Primeira coisa Cuidar de você Você tem que estar bem Cara Você tem que ver Como é que eu posso Para fazer Para ficar bem Para me sentir bem Para me sentir paz Já com alguma pendência Fica ali cuidando disso Você vai sair com pendência Você vai Provavelmente até os mentores Vêm me ajudar Porque sabem desse processo Mas sempre é importante Observar as questões Que estão como você está Isso vai lhe dar o que? A maturidade A regularidade Nas projeções Regularidade não é todo dia Somente É quando você Toda vez que você tentar Você está tão maduro Para saber que está certo ou não Que está bem Está preparado Não está se sentindo superior a ninguém Que você passa a ter regularidade Você passa a ter Porque as chances De uma projeção dar certo Para uma pessoa Tão precisa nisso São maiores Ele tem uma compreensão disso Ele não se coloca superior Galera Eu vou ficando por aqui Não foi tão grande hoje Mas eu acho que valeu São dicas Certo? Como eu falei Só para completar Não existe só essas técnicas Tem a técnica Tem técnicas de todos os tipos Para ir a fora Algumas técnicas Elas induzem mais A parte psicológica Outros mexem mais A parte energética Outros são técnicas passivas Em que você começa A imituar mantra E espera que alguma coisa Chegue até você É importante ter essa compreensão Por exemplo A técnica da corda Do Robert Bruce Você visualiza uma corda E sai subindo Ela é muito boa Para usar em conjunto Depois do trabalho energético Já estando em catálise Projetiva Para se afastar do corpo Mas se você usar A técnica da corda Sem nenhum trabalho energético Até pode sair Porque o foco Faz com que você saia O foco Em pensar em sair Mas sai lastreado De energia Você fica com sono Não tem clarividência astral Quer dizer Só vê uma coisa ou outra Quando você sai Com as energias Muito desbloqueadas Isso aqui vira Tipo uma lanterninha As mãos suas E do frontal Sai tipo uma lanterninha Você vê tudo muito claro Você consegue ver energia Você consegue ir Para dimensões melhores Se dá menos trabalho Para os mentores Porque energia existe Se existe Vamos mexer É simples Então não é só usar As questões Tem muitas coisas O mais legal É a liberdade De poder testar Toda sem nenhum preconceito Sem uma trava E a compreensão Da abertura É uma questão mecânica Sim Existe a questão mecânica Energética Existe junto da mecânica O equilíbrio espiritual O equilíbrio interior Pessoal Abraço para vocês Muitas boas técnicas Para todos nós E eu vou fazer Em breve Acho que é o próximo Um fac Não vai ser fac Vai ser um áudio especial Que eu vou colocar Como entrada Aqui no canal do youtube E lá no site E eu vou explicar Através de imagens Como você está vendo Aqui nesse agora Através de boas dicas Do iniciante Um cara acaba de chegar Nunca viu projeção Vai servir também Para alguns veteranos Porque tem muita coisa Que a gente esquece Serve até para mim Porque coisas que eu resgato Lá de trás Trago para a realidade A gente está tão mergulhado Você não vê coisa simples Então eu vou falar Autores legais Sites legais Como estudar Que tipo de técnica fazer Como a mecânica da coisa As sensações Que vem depois A questão ética E moral Que vai vir com o tempo Quando você começar a ver A importância disso Enfim Um direcionamento Para um manualzinho De algumas Puntas Pega um livro manual Sabe E desse projeto Eu vou fazer justamente isso Bom galera Um abraço para vocês Muita paz Muita luz Fui Fui E aí